Já empapelei aqui, eu vou deixar esse XTZ250 e o resto vai ser tudo pintado de preto, emborrachamento líquido, eu tenho aqui umas antigas e vou usar, aqui a aba do tanque também do outro lado e as laterais da moto, assim como na pintura a primeira demão é só para sujar a superfície, não cobre nada, mas a partir da segunda já começa a perceber que cobre um pouco mais, neste caso aqui da moto eu queria só cobrir o verde limão do adesivo e como essas laterais foram vernizadas por cima do adesivo não tinha como tirá-los, o jeito então foi usar uns sprays de envelopamento líquido que eu tinha, após três demãos, é um material legal se você usar para aquilo que está indicado, nesse meu caso aqui eu não tinha fita crepe, quebregaria com durex que é muito fininho e aí ao tirar, depois a desempapelar, as beiradas não ficaram boas, ficavam com detalhezinho, eu cometi alguns erros na hora de empapelar e desempapelar, e aí acabei achando que não vale a pena continuar em área que vai ter muito atrito, como a da moto ia ter perna raspando ali, eu achei que poderia soltar com o tempo, então eu acabei optando por não usar aqui no canal tem um vídeo bem antigo do envelopamento das laterais de uma doblô e também das rodas dela, então eu fiz o serviço mas acabei não ficando com ele então dá para mostrar para vocês como ele sai fácil, como ele não atrapalha e não deixa marcas na superfície de baixo, de longe tudo bem, sem problemas mas se a gente ver os detalhezinhos, olhando de perto, coisa que com o tempo pode dar problema aqui por exemplo eu errei, solto esse pedacinho, com o vento, com o passar da perna pode aumentar e para ter que colar isso aqui ali, aí não vale a pena esse daqui parece uma linhazinha do adesivo embaixo, coisa mínima é imperceptível até o outro aqui, mesma coisa, tá legal e nesse aqui, além da linhazinha do adesivo por baixo aqui também, tinha um corte aqui, não deu para ver e apareceu um redinho aqui vamos ver na moto como é que fica olhando assim, tapou o verde a moto ficou mais discreta mas tem os detalhezinhos, né aqui apareceu um pontinho acertar bom, já mostrei, eu tinha feito isso aqui para deixar um pouco mais de descrição para não aparecer aquele verde só que eu achei que isso aqui ia ficar soltando, achei que não ia ser legal então eu comprei novo, preto, sem nada minha filha poder tirar, pode ir a parte boa do do, como se chama? do envelopamento líquido é esse você tira e a parte de baixo está intacta não causa problema algum ele até adere bem mas no meu caso aqui, achei que não ia ser legal não ia ser legal é isso aí